Eu não vou saber viver sem ti O mundo não tem razão pra mim Não me fale a Deus, não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complica, não faz assim Também não vai ser fácil pra mim E saiei tanto pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar com você Eu vou chorar Fazer o quê? Vou lutar Lutar pra quê? Acabou Acabou Não acabou, não, não Acabou, sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar sem você Não dá Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar com você Eu vou chorar Fazer o quê? Vou lutar Lutar pra quê? Acabou Não acabou, não, não Acabou, sim Não, não acabou, não, não Acabou Eu não vou saber viver Sentir 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 Desaplausos de vocês pra essa grande amiga que cantou essa música junto com a gente Mariana Rios Oi, gente Obrigada, Tiaguinho Obrigada, Zalta Samba Um beijo pra todos vocês Tem muita gente, tá muito lindo isso, gente Vocês merecem Obrigado por você Tudo de bom Um beijo Mariana Rios Obrigada, Zalta Samba